Agora, a pirataria é um problema antigo, grave e que a tendência é aumentar agora, né, com o final de ano em Natal, temporada de verão. Quais são os prejuízos? Prejuízo, basicamente, a gente pode observar, é o que está por trás de toda essa cadeia, né? Mas e quem a gente vê ali tentando trabalhar? São pessoas que muitas vezes não têm, muitas vezes não, na maioria dos casos, realmente não têm nenhum direito trabalhista. Trabalham no sol, trabalham na chuva, tem que manter esse vínculo, né, enfim, com quem traz os produtos e é muito complicado, porque ele já passa a ter o primeiro prejuízo, que é não ter direito trabalhista e ele trabalha geralmente em grupo, né? Segundo, para o consumidor que está adquirindo um produto de origem duvidosa, ele não sabe até que ponto aquilo é prejudicial para a saúde, são produtos que não têm qualificação no metro, enfim, é complicado. Óculos pode prejudicar ainda mais um produto, a vista. De que não usar, né, um óculos, por exemplo. E aí para o comércio, que é aquele comerciante que está lá batalhando para manter o negócio em dia, a gente sabe que é difícil, a gente passou por um período de crise gravíssima, e aquele comerciante, ele paga imposto, ele paga aluguel, ele paga energia elétrica e ele depende do comércio. E isso acaba causando um tumulto e um prejuízo muito grande. E o governo deixa de arrecadar. No Brasil são mais de 130 bilhões de prejuízo pela pirataria, pelo produto ilegal, pelo comércio ilegal como um todo. Então a gente vê que causa prejuízo em várias frentes, né? E falta fiscalização. E falta fiscalização. E por isso ações de comerciante são extremamente importantes.